Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do Pijama da Cozinha. Boa, muito bem. Estou a ver qualquer dia, tenho substituta. E eu passo-vos a apresentar a minha convidada de hoje. Ela chama-se Sofia. Vocês já ouviram falar dela, porque eu mostrei-vos alguns trabalhos da escola que ela fez, que era aquele da digestão da maçã e depois o outro dos youtubers. Não é? A minha convidada tem muito jeito para a cozinha, porque eu já ouvi dizer que tu cozinhas muito bem. Mas gostas mais de comer. É verdade? Sim. Não tem as casas minhas, só que aí. Apesar de ser de palmo e meio, ela traz-nos duas receitas. O que é que nós vamos fazer hoje? Bava de camelo. Muito bem, gosto muito de bava de camelo. E almôndegas. E almôndegas. Por isso, se querem aprender a fazer estes dois pratos, o que é que eles têm que fazer? Ver um vídeo. Ver um vídeo. Muito bem. Por isso... Diz-se aos vossos pijamas. Atestem os vossos copos e vamos para a cozinha. Ah, já me estava a esquecer. Falta atribuir-te aqui o prémio de participação do pijama na cozinha. Ah, pois. Qual vai ser a primeira receita que vais fazer com ela? Bava de camelo. Sofia, vamos começar pela bava de camelo? Sim. Que é para aí que eu já frigorifico arrepecer um bocadinho antes de comermos. Então vá. Como é que se faz a bava de camelo? Para ovos, vamos separar as gemas nas claras. E as claras vão para ali... Materem em castelo. Em castelo. Muito bem. E depois aqui é só juntar as gemas com o leite condensado. Sim. Juntamos as duas partes e está feito. Sim. Bora? Vamos a isso? E agora vamos fazer barulho. Pode ser? Sim. Vamos envolver as gemas com uma lata de leite condensado cozido. Colocamos duas folhas de gelatina de molhar em água fria. Envolvemos as claras no preparado e mais tarde juntamos a gelatina derretida durante 10 segundos no micro-ondas. Provamos esta maravilha, metemos numa taça e levamos ao frio para servir bem fresquinha. Eu fico com este. Ficas com este. Parece justo? Sim. Vamos levar ao frigorífico? Sim. Ora, o prato principal do que é que tu escolheste? Ah, o de 10. Porquê? É um prato que eu gosto muito. Muito bem, então vá. Hoje vais a te ensinar-me a fazer. Pode ser? Sim. O que for preciso cortar e os quentes estará tudo. O resto, faças tu. Está combinado? Sim. Vamos lá. Mas é isso. Um beijo. Aqui na taça vamos juntar isto tudo. Sim. Começamos pela... Carne de vaga e porco. Carne de vaga e porco. Muito bem. O pão ralado. Pró-des-vora. Os ovos. Queres partir os ovos aqui para dentro? O pão ralado. Então lá. Em três. Em três sem calma. A cebola vamos colocá-la ralada. Se preferirem também a podem picar muito bem. Adicionamos um raminho de salsa picada também. Temperamos com a mistura das cinco pimentas. Pouca, porque isto é para as crianças comerem. Envolvemos tudo muito bem. E está pronto a fazer as almôndegas. Para isso untamos as nossas palmas da mão com azeite. E criamos as bolas com as mãos. Primeiro vamos colocar aqui as almôndegas. Para elas se larem. O que larem é criar uma camada assim à volta. Assim uma coroja, uma proteção. Que é para elas ficarem mais suculentas. Das almôndegas shellam. Nós vamos colocar na água que já está a ferver e temperada com azeite, sal, alho e uma folha de louro. O nosso esparguete tricolor. E é nesta cama de sabores da frigideira que vamos fazer o refogado para cozinhar as nossas almôndegas. Usamos uma cebola picada, dois dentes de alho e uma folha de louro. O farguete já está pronto. Basta escorrer e juntar cerca de uma colher de sopa de manteiga. Envolver muito bem e reservar. Ao refogado juntamos 250 ml de massa de tomate. Sofia, agora vamos juntar um bocadinho de vinho branco. Isto faz mal às crianças. Não, não vai fazer mal porque nós vamos colocar aqui e vamos deixar o álcool evaporar. Ou seja, nós não vamos beber o vinho. Ok? Isso não vai fazer mal. Podes pôr. Um beijo. Bolinhas. E assim que o refogado esteja a fazer as bolinhas, como diz a Sofia, vamos juntar as nossas almôndegas e deixar cozinhar cerca de 15 a 20 minutos. O nosso prato está pronto. Agora basta servir, colocar um raminho de salsa por cima para enfeitar. Se quiserem podem ralar um queijo parmesão. Isso vai do gosto de cada criança. E deliciem-se. Vamos ver se está bom? Sim. Vamos à prova de jenauro? O que te parece? Ótimo. Não está nada mal, por acaso. Já sobremesa. Como daqui tu comes daí. Muito bem escolhido. Aqui está a emenda que a Sofia quis vir fazer de pijama na cozinha para assinalar mais um dia da criança. Um beijo para assinalar mais um dia da criança.